Júbinha, esse seu vídeo aí, do loops de bateria, de como tá gravando esse loop, é bem legal, mas eu queria gravar esses loops em faixas separadas. Tem como? Tem sim. Chega aí, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Fala galera do YouTube, beleza? Vou juntar aí certo, o canal Júbinha, a tecla do vídeo de hoje é atendendo aí a pedidos do amigo Elias Bess. O cara toca pra caramba, é uma fera. Aí ele perguntou se era possível pegar aquela mesma bateria, gravar daquela mesma forma, usando os loops, só que tendo, tendo as faixas separadas em Wave. Depois ele quer fazer ali uma mixagem, né? E sim galera, tem como fazer. Ó, primeiro passo eu vou colocar aqui em não, né? Ah, yes, it's free, but, né? É uma bateria gratuita, mas depois podemos aí tá pagando ao desenvolvedor, né? Incentivando pra que ele faça mais produtos legais assim. Depois eu vou gravar um vídeo aqui no meu canal, né? Fazendo, fazendo a doação pra ele, mostrando como fazer esse pagamento pra ele, tá bem? Mas é só clicar aqui em skip e tá aí a nossa bateria, certo? Ah, primeiro passo é muito simples, né? Essas baterias em VST, elas são feitas pra ter um mixer. Legal, né? Essa aqui em especial, ela tem oito, ela tem oito conexões, certo? Veja que interessante, o próprio desenvolvedor colocou uma espécie de ligação aqui em cima, meio que mostrando pra gente que poderia, poderia ficar interligado nesses pontos. Então eu vou seguir essa lógica, aqui já tá no canal 1, na saída 1, certo? Aqui é a saída 2, 2 também, tudo bem, porque eu coloquei as duas, né? Ó, interliguei aqui essas duas peças. Aqui é a saída 3, saída 3 também, certo? Essas três peças, vou colocar exclusivo na saída 4, legal, né? Aqui, saída 5 e 5 também, terminal 6, 7 e 8. Jubinha, eu coloquei dessa forma as saídas e não gostei muito não, eu queria fazer de maneira diferente. Pode, não tem problema, né? O importante é você fazer o teste, se você gostar da sonoridade, tá legal, não tem problema, certo? Tá, fiz isso, Jubinha, eu coloquei as saídas 1, 2, 3, 4, 5, beleza, eu coloquei elas aí. E agora, cara, qual é o próximo passo? O próximo passo é bem simples, vou aqui em cima, opções, e ele me dá aqui a possibilidade de sair ela com output. Sim, os oito outputs que eu acabei de colocar. Tá, vamos inserir eles, ó, clico com esquerda e dou um sim. Não deu a perceber aqui, mas lá atrás no Reaper, ó, ele já criou as minhas tracks com esses outputs. Legal, né? Bacana demais, hein, galera? Ó, vou mostrar pra vocês que meio que já tá funcionando, ó, só que a gente vai só dar umas reguladas nele. Deu um kit, deixar ele um pouquinho menor aqui pra gente poder visualizar. Pronto. Agora, quando eu aperto nas peças, ó, elas são acionadas. Tá um pouco pequeno, mas dá pra mostrar pra vocês. Olha que legal essa track, por exemplo, ó. Ficou com a caixa da bateria. Aqui ficou. Ficou o bumbo dela. Olha os pratos. Maneira, hein? Legal demais. Mas, do jeito que tá aí, eu ainda não tô achando legal, né? Vou mostrar pra vocês o que eu faço agora pra configurar. Eu acho bacana, né? Isso é a minha maneira de fazer, certo? Primeiro passo. Deixa eu selecionar todas elas. Fica melhor pra gente visualizar. Deixa eu deixando um pouquinho maior. Pronto. E o nome monitora, certo? Deixei todas aí com monitoramento desligado. Mas, Júlio, por que você fez isso? Ó, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo isso, né? Por exemplo. Se eu monitorasse ela, ó. Tem esse chiado. É porque eu não tô usando interface de áudio, né? Então, eu não monitoro. Eu sei que já tá bacana o áudio e não faço essa monitoração. Outro ponto interessante também, né? Aqui no left, eu coloco em estéreo. Vou fazer isso já pra todos, peraí. Se todos já selecionados, eles aceitam essa programação. Aqui em left, né? Coloco em estéreo. Todos aceitam. E aqui no in, eu coloco output. Também estéreo. Estéreo, Jubino. Eu quero botar o bumbo em mono. Tudo bem, não tem problema. Você vai lá onde tá a peça do bumbo. Pode colocar em mono também. Não tem problema. O importante é você fazer os testes, né? Testar essa sonoridade. Ver se acha bacana só em mono, só em estéreo. Certo? Eu faço dessa maneira. Pode ficar livre à vontade pra vocês programarem da maneira que acharem melhor. Bem, e agora é o seguinte. Já coloquei todo mundo aqui. Já tá sem esse monitoramento. Eu vou simplesmente selecionar todo mundo. Vou até deixar um pouquinho menor pra caber na tela. Selecionando todos eles. Armo elas pra gravar. Legal, né? E vamos lá. Vamos atrás daqui da nossa bateria agora. Deixar um pouquinho só menor pra caber aqui no vídeo. Bateria gigante. E a tela do monitor é pequenininha. Mas dá pra usar. Vou nos meus Grooves. Eu quero Groove hoje. Quero esse aqui, ó. Pronto. Vou dar esse Groove aqui hoje. E Simplesmente Aperta o REC. E ela vai sair agora gravando Todas as faixas em Waves separadas. Legal, né? 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 É legal demais, hein? Terminou o processo? Tranquilo demais, fechei E salvei aqui As minhas amostras em Wave Júbinha, mas algumas peças Da bateria ficaram sem gravar Essa track aqui, por exemplo Primeiro 8 Não tem amostra de Wave nela Mas isso é normal Eu escolhi um loop, por exemplo, que não usou certas peças Da bateria, super normal Vou fazer um teste pra vocês Deixa a bateria um pouco menor aqui E vou clicando com o mouse Em todas as peças Pronto, deixei bem menorzinho Pode ver que eu deixei direito Que tá ali a programação, não mexi em nada Vou gravar novamente E vou clicar com o mouse Em todas as peças da bateria Só pra mostrar pra vocês que tá assim Gravando Certo? Lá vem aqui as amostras de Wave Então, por exemplo, aquela caixa Esse chimbal Esse chimbal Certo? E esse prato Todas as peças estão mapeadas Elas funcionam, sim O que acontece é que alguns dos loops não usam todas as peças Deixa eu terminar aqui essa gravação Salvar Pronto Pode ver que eu consegui Clicando com o mouse Acionar todas as peças Que realmente Alguns desses loops não utilizam Todas as peças da bateria Isso é normal Mas Sempre é bacana Sempre recomendamos mapear tudo Mapear todas as peças Bem galera É isso Se ficou legal esse vídeo Deixa o like Qualquer dúvida Deixa nos comentários embaixo que eu respondo Pode compartilhar à vontade com a galera esse dica Tá aí, Elisa Eu faço dessa maneira, rapaz Depois que eu já fiz todo esse processo O que acontece agora, Jubinho? Agora Vim a melhor hora Eu vou Por exemplo Piciono o Ctrl M E vou Mixar ela Olha que da hora Legal, né? Bem, aí já é com vocês Botar um equalizador ali Um pouco de reverb Aumentar um pouco o volume do bumbo Ou do prato Usar um pouco dos pans Mas aí já é Já é com vocês esse processo Bem É isso Valeu galera Até a próxima E Tchau, tchau Tchau, tchau